Eu sempre falo assim, você quer conhecer alguém do Tantra, participa de grupos de Tantra. Eu participo de vários, eu participo de grupos de meditações tântricas, assim, das feiras. Eu tô fazendo duas formações de terapeuta, eu tô fazendo reciclagem da minha formação de terapeuta que eu me formei em 2014, tô fazendo novamente formação com o Devanishok lá no Metamorfose, tô fazendo formação com a Satya Kali, tô fazendo formação numa universidade. Então, eu vou vivenciando experiências em locais onde tem pessoas com essa energia. Então, uma dica que eu dou pra quem quer vivenciar a experiência tântrica, né, e tá sozinho, e quer conhecer alguém, então, frequente lugares onde tem pessoas que também buscam o Tantra. Tem bastante gente solteiro, né? Eu mesma dou encontros de imersão em Tantra. Todos os inscritos estão vindo sozinhos, e vocês podem montar na hora, por afinidade, e aprendem as técnicas. E assim como eu, terapeuta, quando eu vou fazer a massagem em alguém, eu vou utilizar a luva, você vai tocar no genital dele de luva, e ele no seu genital de luva, e é tudo feito com um espaço de respeito, de amorosidade, e você tem a oportunidade de conhecer pessoas que buscam o Tantra. Quem quiser, eu vou dar um curso em São Paulo, próximo ao Metroparaíso, oportunidade pra quem quiser vivenciar presencialmente essa experiência do Tantra. Quem for meu aluno do curso Conexão Orgástica, tem 50% de desconto no encontro presencial, e, enfim, é isso. Tá sozinho, quer conhecer alguém do Tantra? Frequente lugares que tem pessoas que gostam de Tantra, tá? Como, por exemplo, a imersão em Tantra. 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 Tantra.